Be careful soldier, you are detecting the satellite, we are going dark. Aleluuuu! Olha vamos, olha vamos! Sente aqui fora, sente aqui fora, sente aqui fora! Roll on! Não quero mais! Como é que é meus cães? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje, simples e direto, vamos fazer um vídeo para O Castiço, que é um restaurante que fica no mercado de Carcavelos, onde são especializados em petiscos, vinhos, pregos. Eu vou fazer um prego, sem dúvida, das melhores carnes e os melhores ciscos, que eu já provei. Bora! Temos um fucking vlog neste momento a fazer export. Como devem saber, os vlogs estão a dropar todos os dias. Não se esqueçam então de subscrever, deixar o like e comentar o porquê de tu nunca teres fugido de casa. Vai atrás se não queres ficar para trás. 650 ping! Bom apetite, seus cães! Temos uma mascota agora no carro. É o John Carlos. É um pequeno morcego com muito pelo púbico. Azul. Com muito pelozinho. Vamos aqui buscar o Vasco, o nosso NPC preferido. Mano, estou bem feliz, mano. Estou bem feliz, mano. Foda-se! Acabei aquela merda, mano. Acabei, acabei a pop! Até o John Carlos está feliz por ti, olha só. Esse é um puto! Rapazes, cheguei! Estou na zona. O que é que vai acontecer? Vamos fazer um prego! Calibri! E aí, f***! Não pode, não pode! Não brincas comigo! Não estás a brincar! Não brincas... Como é que é? 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 Ape! 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 Pessoal, já mamei aquele hambúrguer, vou agora começar a filmar, vou filmar a entrada do vídeo, vai ser gravada num Mini Buentino, é um Mini que é de 70, é um Mini de 70 rapazes, reconstruído, super clean o carro, estão prontos para o SPB Roll? Bora lá experimentar esse Mini né? Chegou à igreja! Rapazes, eu nunca vi umas mudanças tão fininhas para essa pista do Vasco. Ah, eu venho triste! Fazer pião! Não, não faça isso! Não faça isso! Você tem muita potência! Não faça isso! E aí? Olá, meu querido, senhor! O que você quer dizer? O que você quer? O que eu quero ir? A f*** sua mãe? Oh, sim! F***! 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 Ai, Jesus! Olha a pomba! 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 Estás-me agarrando o piso? Let's get it! O que é aí, Roche? É o Mr. Bean? Hoje, invadir o castiz e fazer um prego do lobo no boca da puta de um bolo do caco! E nem sou o Mr. Bean, caralho! O que é que aposta que eu aqui na Terra das Tias, em Tercabel, invado um filho da punta de um restaurante e faço o melhor prego do mundo no bolo do caco! Lembram-se do gato que eu atropelei na A1, há uns dias? Como é que chamas? Bebeque! Bebeque! Ok, ok! Bebeque! Bebeque! Segura lá este bebê! Não sei, este bebê é horrível, mano! Sinto-me em casa! É muito importante fazer cortes limpos nesta gárdena! Está a correr muito bem! Bebeque, ele só fala em inglês. Diz-nos o seu nome, o seu idade... Ok, meu nome é Bebeque Bastola, eu sou do Nepal e estou de 29 anos. Quanto tempo você cozinha? Há 8 anos que eu trabalho na cozinha. Boa! Muito experiente de cozinha! Não eu, eu gosto de cozinha! Solitro! Solitro! Roll on it! Não quero mais! Queres-me dar um beijo? Pepe! Isto é melhor que essas badalhocas, ok? Já alguém te partiu o coração? Pepe! Sim! Olha-me para esta delícia! Estamos aqui a fazer um belo de um prego. Para ser honesto, já estou com vontade de comer este prego. Vejam só este prego! Vejam só este prego! E até chora! Até chora! Vamos terminar de feitar as batatas, terminar de fazer o vídeo e vamos pitar, já! Vamos comer, já! E pode alimentar para não morrer, já! 600! 600! Prova só esta carne aí! Para aqui ao Vasco, vai! Prova, prova, prova! Prova, prova, prova! Eu poderia estar mais para o meu piso, mano! Agora vais diretamente ao fundo da juventude! Agora vais diretamente ao fundo da juventude! Bom apetite aos seus cães! É agora que vamos dar o nosso peixe! Ok, pessoal! Finalizámos o vídeo! Acho que vai ser um sucesso! Prega muito bom! Tenho que passar aqui no mercado de Carcavelos! Castiço! Boa cerveja! Não se esqueçam! Like! E comentem aí embaixo! Qual é que é o tamanho ideal sutiã! Até ao próximo vídeo! Fiquem vivos para o próximo! Seus cães! Fiquem vivos para o próximo vídeo! 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 Fiquem vivos para o próximo vídeo!